Este segmento patrocinado por Brasil & USA, Import & Sport Corp. Recife, capital de Pernambuco, uma das cidades mais expoentes do Brasil, onde o desenvolvimento tem crescido em todas as áreas, colocando a cidade como um dos primeiros pontos de turismo e de negócios do Nordeste. A culinária, cultura e diversidade de Pernambuco tem atraído várias empresas aéreas, como a Latam, que agora já faz voos diretos saindo de Recife para Miami. A sua TV esteve cobrindo o evento realizado no Camilas Restaurante em Miami, onde estavam presentes a mídia local, representantes do consulado de Miami e convidados. Entre os convidados estava o consul adjunto Alexandre Fontenelle, que nos falou sobre a importância deste apoio do consulado na promoção do turismo no Brasil. É um prazer estar aqui representando o consulado geral do Brasil em Miami. Eu trabalho no setor de promoção comercial e uma das nossas tarefas é a promoção do turismo no Brasil. Estamos aqui muito felizes com o estabelecimento desse voo direto e de poder colaborar com a Impetur, uma organização estatal que também está trabalhando para aumentar o número de turistas americanos no Brasil. Não tenho dúvidas que esse voo direto vai ajudar muito e o consulado fará o possível para ajudar a Impetur nessa iniciativa e outras iniciativas também estatais, federais, para a promoção do turismo no Brasil. A presidente da Impetur, Ana Paula de Laça, fez uma apresentação mostrando o potencial do estado de Pernambuco e falando sobre esta parceria. Para a realização desse voo e desse evento de lançamento, a gente contou com importantes parcerias, com a Latam Linhas Aéreas, com o consulado americano, que deu todo o suporte e apoio na organização desse evento, onde a gente teve um momento para divulgar os atrativos de Pernambuco, a trocar experiências, um bate-papo, uma conversa com os operadores, com os agentes de turismo, com a imprensa norte-americana. Um dos temas mais importantes foi a conquista de novos voos internacionais para Pernambuco. A importância desse trabalho de captação de novos voos para tornar Pernambuco um destino conectado. Então, primeiramente, a gente buscou uma conexão nacional. Pernambuco é o único estado do Nordeste que se liga com todas as demais capitais do Nordeste. E partimos também para conquistar novos voos internacionais. Porque a decisão de uma viagem, o primeiro passo para a decisão de uma viagem é como chegar nesse destino. Daí a importância dessas conexões diretas e dessas parcerias com as companhias aéreas. Pernambuco, nos últimos dois anos, conquistou importantes voos, como Buenos Aires, Montevideo, Miami e ainda temos novidades vindo por aí. Nós vamos ter agora, em outubro, o voo conectando diretamente a Milão e, em dezembro, Recife e Orlando. Então, é um motivo de celebração, de comemoração para o trade pernambucano. A presidente também fala da importância deste voo para o intercâmbio de turistas. Esse voo tem uma grande importância para o pernambucano que quer vir aos Estados Unidos, que quer vir a Miami, conhecer essa cidade tão bela. E também para que a gente traga a população norte-americana, o estrangeiro que vive nos Estados Unidos, a conhecer as belezas do nosso estado. A conhecer toda a diversidade de Pernambuco. Então, Pernambuco é muito forte enquanto destino de sol e mar e tem diversos atrativos. A gente tem uma rica história, a gente tem arquitetura, a gente tem gastronomia, a gente tem música, dança e a gente tem um jeito pernambucano de receber esse turista. Então, esse evento marca o lançamento desse voo e um convite para que as pessoas possam descobrir Pernambuco. Pernambuco. O coração do Nordeste. Este segmento foi patrocinado por Brasil & USA, Import & Export Corp.